Oi Loucos Puxa Jesus, estamos aqui no quartinho de oração no canal mais louco do YouTube para abençoar você nesse dia com algo do coração de Deus. Hoje nós queremos falar sobre falta de intimidade mata. Estamos vivendo numa geração onde tudo é rápido e tudo é superficial e as coisas profundas, pensadas, as coisas de relacionamento forte, elas não estão valendo. As pessoas querem prazer, querem imediatamente, mas isso sem pagar o preço da profundidade. Elas querem sair de uma aventura, entrar em outra, sair de outra, entrar em outra, sair de outra, entrar em outra. Só que a vida não é assim. A vida não é feita de aventura em aventura. A vida é feita de uma escolha que vai profunda e que vai gerar intimidade na sua vida e que vai te levar a um lugar de vitória. Por exemplo, falta de intimidade com Jesus. Mata. Mata. Falta de intimidade na oração, na leitura bíblica. Pessoas que querem viver um cristianismo superficial, eles vão conhecer um Cristo superficial. E eu posso dizer uma coisa? Mesmo Jesus, se você só experimenta ele de forma rápida e superficial, ele não produz na sua vida o resultado que deveria. É como um remédio que você tem que tomar ele todo, aí você toma só uma vez. Não, mas a bula tá dizendo que você tem que tomar durante sete dias. Não, eu vou tomar só uma vez e tá bom. Não. Você quer ver o que é que mata? Falta de intimidade no relacionamento conjugal. As pessoas hoje, elas se casam e esfria, esfria as palavras de amor, esfria o romance, esfria o sexo, esfria a comunicação, o contar um segredo um pro outro, esfria. Vira, sabe o quê? Duas pessoas pagando boleto e criando os filhos. E não tem mais, e não tem mais aquela, muitas vezes o namoro é lembrado pelo casal como o melhor momento que eles tiveram. Porque no casamento, os dois não tem mais intimidade. Não tem mais intimidade. Não temos intimidade com as pessoas. É tudo colegagem. Oi, tudo bem? Como é que vai? Inclusive na igreja. Muita gente já me falou, Lucien, eu quero entrar na igreja. Não quero ter intimidade com ninguém. Só quero, Pai do Senhor, Deus abençoe. Não, nós temos que ter intimidade com o cônjuge, intimidade com Jesus, intimidade com as pessoas. Nós temos que ter intimidade própria, conosco mesmo. Nós temos que sentar e avaliar nossa própria vida e fazer um mergulho pra dentro de nós e falar assim, preciso de mudar nisso, preciso melhorar isso, preciso de rever tal situação. A intimidade, gente, a falta dela mata em qualquer área da vida. Precisamos dela. Mas hoje não. Hoje tudo é postado. Hoje tudo é mostrado. Hoje tudo é pra todo mundo ver. Não. Intimidade. Vamos viver uma vida íntima. É na intimidade que as coisas crescem. É lá no fundo da terra que uma raiz se desenvolve. Seja uma pessoa de intimidade com Deus, com os homens e com você mesmo. E você vai ver uma grande melhora. Pai, eu abençoo cada vida. E eu te peço, Pai, nos dá intimidade. Nos ajuda, Deus, a pararmos de ficar igual macaco pulando de galho em galho, atrás de uma aventura aqui, outra ali, outra emoção ali, outra dopamina ali. Não. Que a gente possa viver o profundo. Ajuda-nos nisso, Senhor. Precisamos do teu socorro, da tua ajuda. Faz isso na nossa vida. Eu te peço, Pai, abre os nossos olhos pra intimidade, em nome de Jesus. Gostou da palavra de hoje? Se gostou, coloca um like aí. Se inscreve no meu canal do YouTube. Manda esse vídeo pra muita gente ser grandemente abençoada. Passa na loja do Lucinho, né? E adquira o livro Loucos por Jesus, volume 1. São 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. Tem também essa Bíblia linda pras meninas, que é a Bíblia floral, que chegou com letra gigante, que é o melhor de tudo, né? A mulherada tem comprado muito dela. Tem essa camiseta aqui, Jesus Freak. E atrás está dizendo, estou vivendo Atos 29, né? Atos termina no capítulo 28, mas nós estamos fazendo o Atos 29 acontecer. E lá na loja do Lucinho, comprando acima de 170 reais, o frete é grátis pra todo o Brasil. Por fim, quero te convidar pra três caravanas pra Israel. A primeira será em setembro, onde iremos pra um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. A segunda é no mês seguinte, em outubro, onde iremos pra Dubai e Israel. E a terceira, em março de 2025, onde iremos pra Turquia e Israel. Acesse agora o site viagemconocinho.com.br. Veja lá o roteiro, a forma de pagamento, parcelamento. Faça a sua inscrição e venha conosco andar nos lugares onde Jesus andou. E aí